E hoje eu vou trazer para vocês três perfumes da In The Box que são elogios na certa. Tipo assim, borrifou, vai ser elogiado e não tem jeito. E aí, ficaram curiosos para saber quais são essas fragrâncias? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo para você não perder nenhum comentário importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e não esquece também de deixar aquela pancada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Todo mundo que utiliza perfume gosta sim de receber elogios e não tem jeito. Isso acaba sendo normal. Inclusive, um elogio pode sim salvar o dia daquela pessoa que não acordou tão bem, está meio para baixo. Com certeza, um elogio de como o seu perfume é bom, como você está cheiroso, pode salvar o dia daquela pessoa ou pelo menos ajudar ela a ter um dia melhor. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho com três perfumaços da In The Box que não tem jeito, meu camarada. Você borrifou e é elogio na certa. E para abrir esse vídeo com uma pedrada, com o pé na porta, eu escolhi esse camarada aqui. O Lemon Vanilla & Oude. Ele é inspirado no Allure Homme Edition Blanche da Chanel. Para você que curte a proposta do Paz e Humor, aquele humor verdinho, cara, você tem que conhecer esse perfume que é mais potente e é mais completo também. Ele tem uma saída maravilhosa, um cítrico mais revigorante, mais cortante, de limão siciliano. E rapidamente ele vai ficando mais adocicado, mais cremoso, com baunilha, fava tonka e um pancha a mais aqui na base devido às notas amadeiradas, principalmente de sândalo, vetiver e cedro. Quer um perfume de presença que te entrega uma certa versatilidade? Com certeza esse perfume aqui é para você. O próximo dessa lista já é um perfume que não te entrega tanta versatilidade e ele é focado para o lado da sensualidade. E eu estou falando dele mesmo, o Tamos, que é inspirado no Herald de Parfums de Marli. Cara, eu vou falar três notas aqui e vocês já vão imaginar do que se trata. Tabaco, incenso e baunilha. Uma combinação realmente fatal, avassaladora para o encontro romântico. Ele é doce na medida certa, tem o lado amadeirado na medida certa e esse tabaco com incenso e baunilha é simplesmente um espetáculo. É um perfume mais pesado, como eu falei para vocês, não entrega tanta versatilidade. É um perfume para ocasiões mais formais, para o encontro romântico, ele é matador. Eu duvido você encontrar aquela pessoa pela primeira vez, utilizar esse perfume e acabar não recebendo elogio. Ele é fácil de agradar, a cada dez pessoas, dez vão elogiar e não tem jeito. Quer receber elogios? Quer um perfume mais sensual para o encontro? Um perfume para sensualizar? Vai no Tamos, que com certeza é sucesso garantido para você. E por último e não menos importante, muito pelo contrário, é um perfume extremamente elogiado também. E eu estou falando do Codex Supreme. Ele é inspirado no Armani Code ou The Parfum de Giorgio Armani. Cara, que perfume sensacional. Ele tem uma abertura um pouco mais leve, com lavanda, um limão, um toque mais cítrico, mas não se engane, rapidamente ele vai ficando mais fechado, mais adocicado, com bastante baunilha, fava tonka. E essa fava tonka vai trazer aquela característica dos perfumes da linha Armani Code. Tem um lado mais camurçado também, um pouco mais almiscarado. Então ele entrega, sim, um doce na medida certa e, ao mesmo tempo, um toque confortável. É como se você borrifasse esse perfume e ele acabasse te abraçando. Então traz, sim, uma sensação de conforto. É um perfume que realmente não te entrega tanta versatilidade. Ele pode ser até um pouco mais versátil do que o Tamos, mas, assim, em dias quentes ele pode incomodar. E é um perfume focado para um ambiente de trabalho climatizado, um encontro romântico também, sabe? Um happy hour com os amigos, ele vai muito bem. É um perfume sensual, elogiado, confortável e, com certeza, vai te render bons elogios no trabalho, no encontro romântico ou até mesmo num barzinho que você for e vai utilizar essa fragrância. Pode ter certeza que é elogio na certa também. Então é isso, meus queridos. Esses foram os três perfumes que eu quis trazer para vocês aqui nesse vídeo. Quem quiser parte 2, um top 5 ou até mesmo um top 10, pode largar aqui nos comentários que, com certeza, eu vou fazer de tudo para atender o pedido de vocês. E quem quiser adquirir os perfumes da Indiebox, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da marca, cupom de desconto, tudo organizadinho, tudo direitinho para vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Quero agradecer o carinho, a presença de todos vocês. E quem ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia o meu trabalho, não perde mais tempo, não. Já se inscreva, ativa as notificações e já deixa também aquele joinha que, com certeza, vai ajudar muito, vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.